Eu estou com essa novidade agora. Eu imaginei que você já estava ali na mão, mas diga. Perdão, acabei de receber a peça, estou aqui escrevendo para o nosso site, estou lendo aqui enquanto falo com vocês, o Duda Lima, o marqueteiro do Guilherme Boulos, o advogado dele, entrou com um pedido de reconsideração para a juíza, está aqui na minha frente, alegando que há fatos novos que vieram à tona, é aqui o que ele disse, e que há outros fatos que não foram apresentados de maneira clara e exata diante do grave ocorrido, e pedindo ela que reconsidere e conceda a medida. Eu estou ainda aqui lendo para ver exatamente o que ele alega, e já passo para vocês, mas ele está citando aqui o descolamento parcial traumático do olho, aquele descolamento da retina que a gente já tinha noticiado, ele anexou isso daqui, isso ainda não tinha sido informado à juíza que isso tinha acontecido, está anexando notícias de que o fato pode ter sido premeditado, tem aqui a entrevista que o Tramontina, o mediador, deu à CNN falando sobre esse assunto, enfim, o que dá para perceber aqui numa primeira leitura rápida, é que eles estão argumentando duas coisas para pedir a reconsideração da medida protetiva, o descolamento da retina do Duda Lima, dizendo que, olha, teve uma consequência grave para ele, a gente sabe que ele não está com a visão prejudicada, mas tem esse descolamento da retina, eles alegam aqui, estão anexando os laudos médicos, e essa suspeita de que poderia ter, pode ter sido tudo premeditado. Em linhas gerais é isso que eles estão alegando, porque não conseguir essa medida protetiva é um revés importante para a estratégia jurídica que o prefeito estava montando, eles estavam contando com essa medida protetiva até estendê-la, para poder, de alguma forma, afastar Marçal dos próximos debates. E se a juíza realmente manter a consideração inicial dela de que o Medina tem endereço fixo e de que ele não, de que impedir a presença dele no mesmo precinto que o Duda Lima vai prejudicar a igualdade entre os candidatos, fica mais complicado. Com certeza, a juíza inclusive cita essa questão que é da necessidade dos assessores de acompanhar os candidatos, que nisso seria inclusive inviável impedir que circulassem todos pelos mesmos ambientes, né Josias? Como é que você viu essa questão da medida protetiva, inclusive, enquanto a Raquel dá mais uma olhadinha, nesse já pedido de reconsideração da decisão? A juíza que decidiu essa matéria, a Tânia Magalhães Avelar Moreira, ela cometeu um erro, porque a concessão dessa medida protetiva que impediria o cinegrafista do Pablo Marçal, esse Nahuel Medina, de se aproximar do Duda Lima, que é o marqueteiro do Ricardo Nunes, essa medida protetiva, ela seria absolutamente justificável. Primeiro porque houve a cena, o soco, a agressão. Depois, porque consumada a cena, verificou-se que esse personagem, esse Nahuel Medina, ele é um personagem que merece um acompanhamento especial, porque surgiram cenas dele em debate anterior na TV Cultura, em que ele avança com semblante pouco amistoso na direção de assessores de adversários, que estavam lá nos bastidores do debate. Ficou muito nítido que ele deu um soco no debate do Flow, ele deu um soco no Duda Lima, ao contrário do que ele alega, sem que houvesse um fato anterior que justificasse uma reação dessa natureza. É muito difícil justificar um soco desferido assim, com o agredido numa posição sem condições de reagir, surpreendido. Muito difícil justificar uma coisa como essa. E a medida protetiva, esse distanciamento dos dois personagens se justifica, que nós vamos ter ainda três debates pela frente. Então, a chance desses personagens se encontrarem nos bastidores desse debate é muito grande. E a própria juíza, no seu despacho, ela condenou a intensificação da prática desses atos agressivos, que, na opinião dela, extrapolam o que seria razoável. Não são meras, ela mesma anota na sua decisão, não são meras ofensas verbais. Já estamos no estágio da agressão física. Então, se a juíza constata isso, se ela sabe que há mais, pelo menos, três debates pela frente, se ela tem ciência de que o risco de os personagens se encontrarem é grande, Então, por que não conceder essa medida protetiva? Por que não obrigar o agressor a se manter distante do agredido? Acho que foi um erro e, sinceramente, acho que, diante de um recurso, nós estamos falando aqui de uma decisão de primeira instância, diante do recurso da defesa do Duda Lima, essa decisão precisa ser revista. A conjuntura recomenda a revisão da decisão da juíza. E vocês acreditam que o Medina aí, nos próximos debates, pode, inclusive, ser lido como, de certa forma, algum tipo de provocação nesse sentido, Raquel? Uma vez que imagino que a presença dele ali, por se tratar mais da parte de cinegrafista, de ficar fazendo ali os vídeos, as fotos e tudo mais, é um pouco menos necessária na presença do dia a dia do que o do marqueteiro em si, responsável ali pela campanha. Tem se falado alguma coisa sobre se o Medina em si vai estar nos próximos ou não, principalmente agora com essa decisão? Bem, com essa decisão permitindo a presença dele, se a juíza não reconsiderar diante do pedido do Duda Lima, cabe ao Marçal decidir se o Medina vai ou não. Ainda não questionei o candidato, mas imagino que ele vai se valer desse direito e o assessor vai entrar. Agora, como estava falando o Josias, é estranho a decisão da juíza, né? Ela alega que os dois precisam estar presentes, os dois são importantes na campanha e você teria um tratamento desigual ali entre os candidatos. Só que aconteceu um fato grave que foi um desses assessores deu um soco no outro, né? A gente não está falando de um ambiente normal, a gente está falando de uma agressão. E é um comportamento reiterado do Medina de ficar provocando as pessoas, isso aconteceu no debate da cultura, ele ficou ali o tempo todo provocando o Duda Lima, filmando. Então, assim, o ambiente ali, quem já esteve dentro do ambiente do debate, os estúdios não são tão grandes, os estúdios são pequenos. É um ambiente tenso e que já está muito tenso por causa dessa campanha. Então, assim, realmente é muito estranho, porque, assim, o Pablo Marçal tem uma série de assessores. O Medina não é uma pessoa essencial na campanha da qual o Pablo não poderia abrir mão. E ele claramente se descontrolou e fez uma agressão física. E há um detalhe, né, Raquel e Natália? Há um detalhe que torna desnecessária, para dizer o mínimo, a presença do Nahuel Medina, porque ele é cinegrafista. E as regras dos debates mais recentes, elas têm proibido a filmagem durante o debate. Têm proibido a produção de recortes durante o debate. Então, não faz nexo que esse personagem esteja no ambiente ali onde se realiza o debate. E, como disse a Raquel, o Pablo Marçal tem inúmeros assessores. Ele não. Não é a retirada de um assessor que, claramente, é um personagem tóxico. Está, inclusive, envenenado pelo comportamento do próprio Marçal. A retirada desse personagem do cenário em que se realiza o debate não vai significar nenhum desequilíbrio de forças, nada disso, como alega a juíza. Essa decisão tem que ser revista pelo bem do bom senso e até pela lógica. Não faz nexo a decisão da juíza. Então, o que não faz nexo precisa ser revisto. Esse ambiente de tensão como um todo tem moldado os debates, como a gente tem percebido. A Raquel falando do clima dos bastidores, a gente acompanhando o clima da organização. Estava até lendo rapidinho aqui na coluna da Malu Gaspar, que saiu agora há pouco. Ela falando da Record, que decidiu endurecer as regras do debate entre os candidatos à prefeitura, marcado para o sábado. Depois dessa questão toda da expulsão do Marçal e do Soco, eles destacando aqui que a principal alteração foi prever a expulsão de candidatos, que até então não estava prevista nas regras, que de acordo com a nova versão do regulamento enviada nessa terça-feira, as campanhas pelos organizadores, vai poder ser expulso imediatamente o candidato que agredir fisicamente o adversário ou que já tiver sido advertido quatro vezes proibidas, por quatro vezes, que aí são as questões proibidas, de como se afastar do púlpito, usar palavrões ou palavras grosseiras e exibir objetos ou documentos, entre outras, que são questões que a gente já tem visto durante os debates por aqui. Queria, inclusive, trazer...